Durante o segundo dia de competições do BSLP São Paulo, a organização decidiu fazer uma breve pausa para fazer uma justíssima homenagem ao nosso campeão mundial, Robert Lee Felício. Akari, e depois dessa homenagem, justa homenagem para o nosso campeão mundial, Robert Lee Felício? Pô, é demais, né cara, é demais. Só de você ver a vibração dele falando, já dá para ver que foi, imaginar o que aconteceu em Vegas, né? A gente estava lá, pô, foi muito emocionante e ele realmente representa toda essa galera que joga pôquer, a maioria, então é bacana ver ele feliz desse jeito e o pôquer proporcionando esse tipo de situação para as pessoas, eu fico muito contente. Qual que é o sentimento de receber essa homenagem bacana aqui do BSLP? Cara, foi muito bom, um abraço para você, um abraço pessoal do Super Pôquer. O pôquer não existiria e não seria o que é se não fosse a cobertura ou trabalho de vocês. E eu quero aproveitar e pensar isso para dizer o quanto que foi bom a gente receber esse carinho da comunidade toda do pôquer. Eu disse lá para o Gabriel Grelo, lá ainda em Las Vegas, que eu queria muito chegar aqui e jogar com a minha turma, jogar com o pessoal que fala a minha língua, de forma que eu estou extremamente feliz, muito contente. Eu não tenho palavras para dizer do quanto que foi bom receber essa homenagem do pessoal aqui do BSLP e da CBTH. Elton, como é que surgiu a ideia de homenagear o Robert Lee Felício aqui no BSLP São Paulo? Ah, mas eu acho que ela foi bem espontânea, porque todo mundo pensou nisso. Na verdade, a gente sempre fez homenagem aos ganhadores de bracelete, isso já aconteceu outras vezes. E no momento que ele ganhou, já todo mundo começou a se falar, quando que ele vem, será que ele vai estar no BSLP, vamos fazer uma homenagem e tal. E aí o Bill, como sempre, organizou tudo, tanto pelo BSLP quanto pela CBTH, na homenagem para a gente poder fazer essa celebração e tal. Convidamos aí os jogadores que já foram campeões também, já ganharam os braceletes, o Acário, o Decano para estar junto, o Júlio César, que é o presidente da Federação Goiana. Chamamos todo mundo aqui para fazer essa homenagem, que é mais do que justa, até porque nós vamos usar e abusar agora dessa história do Robert Lee, porque já emendando uma coisa na outra, ele simboliza, tem tudo a ver com aquilo que a gente vem falando, né? A gente sempre falou de pôquer esporte, e é, né? Mas a gente vem falando muito do pôquer recreativo, amador, essa coisa divertida de jogar pôquer, que também é muito legal. E ele representa tudo isso, né? Ele falou, pode falar, eu sou o representante dos jogadores recreativos do Brasil, os amadores. É muito legal, né? A gente brinca com isso, né? A nossa conta do pôquer brasileiro é muito boa, né? No ano que nós estamos falando disso, o cara vai lá e crava, um cara do bem, um cara bem sucedido nos negócios dele, vai lá e crava o maior torneio da série da World Series, é muito legal, né? O pôquer sempre foi isso, né? Sempre foi 70, 75, 80% das pessoas que jogam jogando por diversão, por hobby, e vai continuar sendo assim, porque ele é um esporte que existem profissionais e amadores, mas que é permitido todo mundo competir entre si. Então, se tivessem outros esportes que fizessem a mesma coisa, eu ia jogar também, então, se eu pudesse jogar o US Open de tênis, por exemplo, eu ia entrar lá pra jogar, tá ligado? Eu ia ser espancado, mas eu ia entrar. Mas no pôquer não é assim, no pôquer os níveis não são tão distantes, assim. Então, os caras entram, entram pra competir, não precisam fazer tanto volume, né? Que a principal, as duas principais diferenças entre o profissional e o amador é a capacidade de estudo, a quantidade de estudo e o volume que o cara faz, jogando online e tudo mais. O cara que joga pro hobby não precisa fazer isso, mas tem totais condições e capacidade técnica pra bater um field de mil pessoas, de duas mil pessoas, de três mil pessoas. E o Robert Lee é a prova disso, cara. Ele foi lá com qualidade, com capacidade, sem fazer tanto volume assim que nenhum profissional, e bateu na cara de todo mundo e trouxe o bracelete pro Brasil. Foi muito bom. E o que é melhor de tudo isso é que sempre que as pessoas vêm me cumprimentar, ou vêm me dar um abraço e vêm me dizer pra mim da alegria deles também que estavam torcendo por mim, Eu sempre digo pra eles o seguinte, quando a gente vai tirar uma foto, eu falo, não, 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 nós temos que tirar essa foto junto com o bracelete, porque isso é de vocês. Não tinha como perder. Eu tinha a torcida de um país inteiro, de uma nação toda, principalmente dos recreativos que estavam junto comigo. Então, quando nós ganhamos e nós vencemos, eu tava pensando nisso, essa foi a força que eu tive, a recepção desse pessoal, que eu sabia que tava torcendo pra mim. Então, de maneira que eu tô muito contente e muito feliz de poder abraçar a comunidade do pôquer aqui.